E aí galera, meu nome é Vladir, sou professor de matemática do Poliedro. Na aula de hoje nós vamos estudar as relações métricas de um triângulo retângulo. Então o primeiro passo, o que a gente tem que fazer? Nós temos que identificar quando que o triângulo será retângulo. Se vocês observarem bem, eu tenho um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus aqui, correspondente a esse triângulo. Logo em seguida, oposto ao ângulo reto, nós temos a sua hipotenusa. Então vamos marcar aqui, hipotenusa do triângulo retângulo. E os outros dois lados são os catetos desse triângulo. Muito bem, o que a gente pode tirar de relações métricas? A primeira relação métrica super importante é o Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? Olha, se eu identifico a hipotenusa desse triângulo retângulo e os catetos, eu posso tirar a seguinte relação. O quadrado da hipotenusa vai ser igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa relação, o Teorema de Pitágoras, ela é muito importante, pois auxilia o cálculo de muitos exercícios que envolvem triângulos retângulos. E é bastante famosa também. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Agora a novidade para alguns de vocês. Vejam, eu consigo calcular cada cateto individualmente. Como eu faço isso? Se vocês observarem aqui, eu tenho as projeções dos catetos. O que é uma projeção? É como se fosse a sombra de cada cateto sobre a hipotenusa. Então o M é a projeção do cateto B e N é a projeção do cateto C, ambos sobre a hipotenusa. Então, para determinarmos o valor de cada cateto, basta fazer o seguinte. O quadrado de cada cateto vai ser igual ao produto da hipotenusa e a sua projeção. O quadrado de cada cateto vai ser igual ao produto da hipotenusa e a sua projeção. Então, B² vai ser igual a A vezes M e C² A vezes M. Assim eu consigo calcular os valores dos catetos individualmente. Agora, é possível relacionar a altura com as projeções também. Observem, a altura relativa à hipotenusa é o segmento de reta que liga perpendicularmente à hipotenusa ao vértice do ângulo reto. Então vejam, se eu quiser relacionar a altura e as projeções, como eu faço? O quadrado da altura vai ser igual ao produto entre as projeções. E outra característica interessante. Produto das projeções ao quadrado da altura e, observem aqui no triângulo, a soma das medidas das projeções dá a própria hipotenusa. Então vejam, a hipotenusa vai ser igual à soma das projeções. Com essas relações métricas, você consegue trabalhar muito bem um triângulo retângulo. Ok? Um grande abraço, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Obrigado. 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 Obrigado.